E esse rolo do clássico do Atletiba, do jogo que foi cancelado lá na capital, não ficou por aí não, viu? O Procon já estava na parada já, mas agora parece que até o Ministério Público quer saber o que aconteceu. Exatamente, o Procon já sinalizou aí a possibilidade de multar todos os envolvidos nessa história de cancelamento do Atletiba, que foi o jogo entre o Atlético e o Coritiba, que não aconteceu na Arena da Baixada no último domingo, por conta daquela confusão que não pôde transmitir para a internet, os clubes se negaram a entrar em campo, segundo a Federação Paranaense, era porque tinha gente não credenciada para o serviço dentro de campo. Agora o Ministério Público entrou na jogada, instaurou um procedimento ontem aí e quer explicação do que aconteceu nessa história toda. Por quê? Por que o Ministério Público entrou nesse caso? Porque os torcedores, eles são tratados ali como consumidores. Então o Ministério Público exige uma posição dos clubes, da federação, para que explique o que vai ser feito com esse torcedor. Eles vão arcar com os custos, com o prejuízo do consumidor, do torcedor? É isso que o Ministério Público quer saber e agora, nos próximos dias, a gente acompanha todo esse desdobramento para saber se os clubes vão se posicionar, porque ainda não tem uma nota dos clubes e da Federação Paranaense, sobre essa posição do Ministério Público. O caso agora ficou muito, muito sério. É, ficou mais sério. Mas eu gostaria de saber também se o Ministério Público vai sair só da esfera do direito do consumidor e vai atrás de saber se há algum outro tipo de interesse em cancelar esse jogo ou em não deixar esse jogo ser transmitido pela internet. Eu gostaria muito que o Ministério Público desse uma mexida, aproveita essa porta de entrada, que daí o Ministério Público agora tem um motivo para abrir um inquérito, quem sabe, se estiver com o Gaeco junto ou de iniciar uma investigação. E já aproveita para saber qual é o interesse de não transmitir esse jogo pela internet, por que não pode transmitir, para deixar as coisas mais claras de uma fonte, talvez um pouco mais distante da própria Federação Paranaense, para que a gente tenha uma visão, uma terceira visão desse caso.